Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre. Segundo estudosnacionais.com, venezuelanos arrependem-se de terem entregado suas armas ao governo. Todas as armas, incluindo o estilingue e airsoft, estão banidas da população civil e só podem pertencer ao governo. A legislação desarmamentista foi votada em 2012, durante a presidência de Hugo Chaves. A partir daí, a opressão estatal intensificou a medida que a defesa da população civil diminuísse. Punição a quem ilicitamente carrega consigo armas na Venezuela ou as vende, é de 20 anos de prisão. E você ainda concorda com o desarmamento da população? Deixe seu comentário aqui no canal Monarquia Livre. O governo de Jair Bolsonaro não vai durar muito, em comparação com os anos a fio que o Brasil ainda vai existir. Teremos mais riscos de sermos controlados por ditaduras. E, portanto, segundo o canal Monarquia Livre, devemos buscar sempre o direito à defesa, que é o direito natural do cidadão.